Olá, eu sou o Bernardo Ostaque. Olá, eu sou o Galdo Ostaque. Eu queria falar que Alexandre de Moraes está tentando destruir a nossa família de qualquer forma. Alexandre de Moraes está tentando destruir a nossa família de qualquer jeito. Ele quer destruir com a ajuda do eleito presidente Lula. Eu tenho uma denúncia para fazer aos órgãos internacionais de defesa da criança e do adolescente. A gente perdeu o nó que ocorreu porque a gente perdeu o nó que ocorreu porque a gente não tinha dinheiro para comprar ratão. A Polícia Federal foi na nossa casa cinco vezes e nessas vezes ela pegou meu celular e o iPad do meu irmão mais novo. Olha o caninho maravilhoso, a gente não tem medo de um ok. Eu digo, você pode não atutar, cair a tortura, mas a gente quer entre que levanta, não importa. Quando você cai uma armadilha e a gente consegue cobrir ou não desistir, porque apenas não deixa mais corte. Nós não vamos aceitar o espírito de Moloquia no Brasil e não queremos perder uma estela de nossa camisa que foi tão importante para nós. Agora a gente vai orar para quem tem todo o poder. Eu sou a Mariana e tenho um pedido de socorro à nação. O ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear minha conta no banco e minha previdência privada, que meus avós pagam desde que eu nasci. Pelo simples motivo de eu ser filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. O STF está tentando destruir a minha família. A Polícia Federal invadiu cinco vezes a nossa casa. Levou o tablet do meu irmão caçula, que hoje tem uma pequena dificuldade na fala, devido a essa violência. Eles mexeram em todas as minhas gavetas. Foi horrível. O STF bloqueou também as contas do meu pai, seu carro e mandou cancelar qualquer registro de imóvel em nome da nossa família. Com este último bloqueio, me sinto como os ucranianos, no Holodomor, promovido por Stalin em 1930, que não podiam ter acesso à comida que eles mesmos plantavam. Faço um apelo às Organizações Internacionais de Defesa da Criança e do Adolescente, para pedirem à Vice-Procuradora-Geral da República, Lindor Araújo, pedir a liberação da minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. E é um pedido de socorro que eu possa voltar a ter uma vida normal. Eu e meus irmãos não poderemos ir à escola e vamos ter que doar nossos cachorrinhos, caso esse apelo não seja atendido. Mesmo diante de tanta perseguição, eu e meus irmãos temos fé que o Senhor não vai nos abandonar. Enquanto meu pai está exilado, é o Abapai, aquele que vive reina, que vai cuidar da gente. Nos ajude através desse novo Pix, que é abrir para alimentos da nossa família. Meu pai tem uma aliança muito forte com os patriotas da nossa nação. E a história mostra que quanto houver botijas, não vai faltar azeite. Eles podem tentar fazer o mal, mas o sol da justiça vai voltar a brilhar sobre o Brasil. Uma família em oração na presença de Deus move impérios. Não há mal que dure para sempre. Logo tudo isso vai passar. Por favor, compartilhe esse vídeo e faça o seu Pix. Eu conto com vocês. Muito obrigada. 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 O que é isso?